E aí pessoal, com mais um vídeo aqui, vamos gravar aqui o vídeo logo cedinho para vocês, mostrar para vocês como é que tá esse feijão lindo, tá precisando de água, então vamos pegar a mangueira ali para fazer aquela guagem nesse feijão, olha só. Tá bastante carregado, legal, a terra tá ficando seca, e vamos fazer uma irrigação aqui, olha só pessoal, coisa linda, isso aqui faz parte do meu dia a dia, como vocês sabem, olha esse pé de feijão, tá lindo, mas precisa de água, vamos pegar a mangueira, olha só, tá deixando o like, deixa o seu like aí, ajuda a fortalecer esse vídeo, aqui, vamos aqui, ligando a mangueira, aqui é assim, ó, precisa de bastante água esse feijão, todo dia, tem que fazer isso aqui, galera. E você que tá chegando agora, se inscreva-se no nosso canal, ativa aí o sininho, e não esqueça também de deixar o like. e não esqueça também de deixar o like. e não esqueça também depois de colocar a água, olha só. Olha só. Olha só o sol. é o feijão faveto, tá aqui conhecido, quem conhece esse tipo de feijão aí também. e não esqueça também. o que é que eu vou entregar? e não esqueça também. que tem muito feijão. E aí e aí e aí e aí e olha só como ele fica lindo depois de é só precisar de água e feijão que já tá quase quase bom né e também já tem bastante baixos é isso aí agora também coloca água na macaxeira né vai aqui também não pode deixar de colocar aquela água se não não vai não vai dar certo o carro já tá ficando seco e todo dia tem que fazer isso para ver se vai dar certo, vai crescer os pés aqui são os pés mais antigos já tem os pés aí quase bons para nós tirar, arrancar a macaxeira né e aí é isso aí, quando a chuva tá dando uma trégua a gente faz isso aqui de manhã, na tarde então os pés de feijão por ali isso aqui é o que? não sei se conhece não sei se conhece não sei se conhece tem um cipé de plata aí então então Olha só como ficou lindo depois que colocou água, olha só. Maravilha, o feijão, já está lindo né, já coloquei água, só dando uma finalizada aqui para encerrar o vídeo galera, não esqueça de deixar aquele like, deixa o like para nós postar vídeos aqui todos os dias para vocês, deixa aquele like para fortalecer e também que não é inscrito, se inscreva-se aí no nosso canal para nós postar vídeos aqui todos os dias para vocês, sobre aqui o meu dia a dia. Então é isso, até o próximo vídeo galera. Tchau. 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 Tchau.